Tá ficando estressada com essas pessoas? Eu também. O que o Moito mandou? Eu pensei que ele mandou as fotos dos meus pés. Urfa, urfa, não. Também? Já falamos sobre isso. Desde aquela hora. Juro, sei. Vamos ver aqui. Giane, canta só um pouco, por favor. Já pode dançar também. Sim. Tchau. 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 Tchau.